E ainda falando do assunto, um acordo fechado entre o governo e o Congresso tira despesas, como Levi disse também, de programas de combate à Covid-19 da contabilidade das duas principais regras fiscais. E para analisar o cenário econômico e discutir os pontos que ficaram então acordados entre governo e Congresso, a gente conversa agora com o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira. Oi Jason, boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui a Jovem Pan, obrigada por conversar conosco. Olá, obrigado pelo convite. Jason, qual é a sua avaliação sobre esse acordo final entre o Congresso Nacional e também a Presidência da República? Eu acho que o primeiro ponto é que ele é inevitável, deveria acontecer, nós estamos no limiar agora do orçamento e dado como ele foi desenhado anteriormente, há razão, sim, de certa maneira, em haver o cuidado que o governo tinha, que a equipe econômica, na verdade, tinha, em se evitar, em correr em crime fiscal. Ou seja, muito do que foi colocado ali em termos de orçamento passava despesas obrigatórias para o próximo ano, dava uma pedalada praticamente, a gente pode inclusive usar esse mesmo termo, e se não houvesse esse acordo, nós poderíamos chegar a um problema muito grave. O segundo ponto importante é em relação à necessidade, sim, de que boa parte destes gastos estivessem fora do teste por serem literalmente extraordinários. Este ponto é ponto passivo, há concordância, inclusive, entre os economistas, de que realmente podemos imaginar que estes gastos deveriam estar ali, ausentes deste cenário. Mas o problema, efetivamente, é como isso foi feito, na tendência de se encaixar emendas de maneira muito pesada. Então, vamos dizer assim, a motivação não foi das melhores. Se a motivação, efetivamente, fosse só pela questão dos gastos com a Covid, haveria, sim, uma razão. Mas tudo isso também o Congresso aproveitou para encaixar o que podia colocar ali de gastos. E esse orçamento, se ele for realmente aprovado, ele está dentro do teto de gastos, a equipe econômica vai conseguir respeitar o limite do teto que a gente tem desde 2016? Muito provavelmente, alguns vetos vão ser obrigatórios ali de alguma maneira. Ele não pode passar em colome da maneira como ele está, mesmo porque ele precisa de modificação para retornar aqueles gastos que antes foram colocados de lado. E nós temos que lembrar que, apesar dessa arrecadação extraordinária que nós tivemos agora, em março, que foi um ponto fora da curva, muito por uma questão específica de importação, de impostos recolhidos por importação, a tendência da arrecadação não é muito boa. E é a arrecadação, efetivamente, que dá o norte dos gastos fiscais. Então, é muito importante se notar que, ainda que o orçamento seja aprovado, ele ser efetivado é outra coisa bem diferente. Pode ser que muitas das coisas ali tenham que ser vetadas, ou muitas das coisas simplesmente não consigam recursos. Ou seja, você pode passar daqui até o final do ano com, vamos dizer, com o dinheiro carimbado, mas o dinheiro em si não entra. Ou seja, uma coisa é você ter a projeção de despesa baseada, por exemplo, em uma inflação elevada que nós tivemos ano passado. Outra coisa é você ter a realidade da receita. Aí são dois pontos bem diferentes. E você acredita que existe a possibilidade de o governo, por exemplo, precisar usar algum valor excedente de outras pastas para suprir com gastos como saúde? Como, por exemplo, se a gente tirar um dinheiro da infraestrutura e logística para ter acesso a insumos e medicamentos que estão disponíveis em outros países, você vê isso como uma realidade? O remanejamento vai ter que ser feito de alguma maneira. Porque muitas das premissas que estão sendo colocadas levam em consideração, como citei, uma arrecadação que pode ser que não se cumpra. Nós dependemos da questão vacinal avançando para que a atividade econômica seja retomada e para que a arrecadação tenha um boom, vamos dizer assim, no segundo semestre, até como o próprio Paulo Guedes citou agora há pouco, na tentativa de que isso, de certa maneira, se converta em capacidade de arrecadação para poder cumprir com esses gastos. Dizer que isso vai romper o teto ou não depende muito se isso vai conseguir ter, efetivamente, o casamento da arrecadação com a despesa. E esse é outro ponto importante. Muito provavelmente, dependendo do Ministério, vai ter que se, vamos dizer assim, se priorizar os gastos com saúde do que qualquer outro gasto. E como que esse acordo fechado entre o Executivo e o Legislativo pode refletir na economia do país, no que diz respeito também à população e a investidores? Como que os investidores veem essa decisão e esse acordo que foi fechado entre ontem e hoje, entre o Executivo e o Legislativo? É um breve alívio, a gente pode dizer, não necessariamente que isso seja um alívio, porque houve uma contabilidade criativa, de certa maneira, para tentar chegar a essa solução. O ideal passou longe do ideal. O ideal era, obviamente, que as emendas ficassem dentro do que há de orçamento e ponto. E, a partir daí, você ter os gastos em cima daquilo que é crível e possível. E o cenário ideal de todos seria, obviamente, as reformas administrativas, uma reforma do Pacto Federativo e, quiçá, uma reforma tributária que pudesse fazer todo o remanejamento de custos do país, nesse momento em específico, que pudesse ajudar. Esse daí, nós estamos mais longe do que nunca desse processo. Obviamente, o Congresso promete que, agora em diante, vai haver um avanço em termos de reformas, mas temos que ficar céticos. Porque, com o governo, nós já vimos aí que, na verdade, do Brasil, com o governo, nós temos que ficar céticos sempre. Sim, mas por que você fala que, nesse momento, a gente está mais longe do que nunca dessas possíveis reformas, tanto administrativa quanto tributária? Afinal, é algo que o governo mesmo já fala desde o início, né? Também teve toda uma questão da própria eleição do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso. Por que você acha que a gente está mais distante do que antes em relação a esses temas? Porque elas precisam ser feitas em uma certa ordem. Você precisa fazer a administrativa, que tem uma resistência muito grande, principalmente, do setor dos servidores públicos. Você tem que passar dela para a do pacto federativo, para repensar como funciona, efetivamente, o papel do Estado na redistribuição de recursos e o papel dos entes federativos. E, depois, uma reforma tributária, que é a mais complexa de todas. Em um cenário otimista, nós vamos ter este ano, não digo otimista, pode ser que este ano nós tenhamos a reforma administrativa, se não houver nenhum empecilho no meio do caminho, como, por exemplo, a CPI. Passado isso, nós podemos ter começado a conversar sobre a reforma do pacto federativo, mas, muito provavelmente, dada a complexidade e a falta efetiva de propostas que tenham chegado no Congresso, e isso cabe à parte do governo, de uma reforma tributária. Ou seja, o processo é bem mais complexo do que parece e demanda que boa parte disso seja lançado para o ano eleitoral. E aí fica bem complicado. Você acredita, então, que essas sefarmas não devem sair até o fim desse mandato do presidente Jair Bolsonaro? Elas podem sair, mas depende de uma confluência de Congresso muito grande e de uma boa vontade dos congressistas. E com isso, eu espero não contar mais na minha vida, porque se nós vamos depender da boa vontade dos congressistas, nós deveríamos ter aprovado muitas coisas ano passado, e não aprovamos. Perfeito, a gente conversou agora, então, com Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigada, viu? Uma boa terça para você. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado.